Olá, abençoado, bora criar como está Peruvir hoje em plena quarta-feira, dia 22 de setembro, exatamente às 11 horas e 16 da manhã, certinho? Olha como está o tempo hoje, nublado, está chuviscando, ontem à noite deu uma chuvinha bem fortinha na parte da noite, certo? E assim está o tempo, sendo que a previsão para hoje nem estava de chuva, era apenas nublado. Porém, como você pode observar, olha como está o tempo. E se você não for inscrito aqui no canal, dá um sim, aproveita para se inscrever, deixa aquele like, comenta, compartilha com seus amigos. E bora criar como está Peruvir hoje, gente. Vamos indo reto ali, vamos mudar hoje, depois a gente vai acabar de criar lá a praia, como que está. Diz que ia ter ressaca, mas eu não sei. Aí, coisas da natureza. Aqui, não é que você estava falando que era bom o piso para comprar? Isso, é, o piso, é barato, cimento é R$28,00. Gente, tem essa pracinha aqui, ó. Eu até pensei em vir gravar, mas não sei, não é. Falta manutenção. É. É grandinho. Se seguir reta essa pista aqui, vai sair lá para o Veneza, lá para o Santo Isabel também. Que tem a ponte ali do Rio Preto. Vamos virar aqui. Vamos virar para cá, que é onde a feira de domingo acontece a rua. Não é essa a rua da feira de domingo, mas vai cortar ela. Essa é a Papapio. Centro, ainda estamos no centro. Ainda vou fazer, gente, vídeo mostrando os bairros próximos ao centro, essas coisas. Calma, tá bom, gente? Só tenha calma aí, que aos poucos vai chegando lá. Olha uma casa vendendo ali, ó. Vou logo mostrar. Tratar com o proprietário de esquina ali, ó. Essa aqui dá para criar galinha. Essa é grande, ó. É grande, ó. É grande, ó. Nossa, Marcelo. Olha o tamanho dessa casa. Deixa eu ver se vai... Mas não sei se corta, né? O muro é todo, mas eu não sei. Vamos curiar o número aqui. Olha o número, peraí, gente. Papapio. Ó. Rua Papapio, essa aqui é a numeração. Vocês já localizam. Vou ver o terreno da... Nossa, olha lá o fundo. Ah, Deus. É uma chácara. Ah, é assim que eu quero, Deus. Uma dessa para mim criar minhas galinhas. Nossa. Chácara em peruí. É, quem quer a casinha? Ali, aquela rua ali na frente, que é a de feira de domingo, gente. Acontece a feira de domingo. Vim por esse lado aqui, que os inscritos pediam pra mostrar o negócio do NSS ali. É por essa rua. É por aqui. A feira aqui, ó. A rua da feira de domingo aqui, ó. João Barcher. Que é a praia ali, gente. Aqui nessa rua mesmo. Aqui tem um bolinho de bacalhau gostoso, já passou. Olha aí as pocinhas d'água, gente. Deu uma chuvinha e já tá assim. Navarro. É. Olha lá a praia. Lama Negra, Jureia do Itatins. Pra trás tem o ginásio de esporte. É, o ginásio de esporte. O tiro de guerra pra lá. Vamos pra uma viranda aqui. Deixa eu ver. Eu não posso me perder no horário, hein, gente. É, pessoal. Vocês querem falar? Aluga sempre a temporada. O mozão já passou. Não dá mais. Não, essa tá feia. Tá feia, né, na vida. Eu sei que a gasolina tá caramba. Coitado do mozão. Eu tava até conversando com o mozão, que eu vou começar a juntar dinheiro, gente. Pra comprar uma coisinha elétrica pra mim. Regis, Marcelo, essa. Centro de Artes Marciais. Essa rua aqui é a José Veneza. Essa aqui, ó. Ainda tem as Artes Marciais. Aqui o campinho. Era dentro do ginásio. Olha o ginásio aí. Podia voltar até as aulas aqui. Ah, quem sabe ele volta. A casa do Corona. É. Até ali, depois eu volto, porque eu não vou pegar uma. Essa aqui. Essa aqui que sai lá se seguir retos. Sai lá nas ruas predicionárias. Vamos por aí? Vamos. Aqui tem esse corre daqui, mas aqui não enche. Corre daqui. As ruas de lajotas. Outros predicionários. Grande pra dedéu. Essa aqui. Vira pra cá, amor. Pra cá, você não engana, é pra cá. O negócio que eles querem curiar. É. Nem sei lá, né? É. Mostra. Estão arrumando alguma coisa ali. O cara que vem de milho verde agora, né? Terra plana. Igual eu tava falando, gente. Vou juntar dinheiro. Talvez se eu conseguir juntar do canal. Aqui demora pra receber do canal. Mas a pouco, pouco, vai juntando pra comprar uma motinha elétrica. Porque eu não tenho carta ainda, né? Algumas coisas tem que ter carta. Pra tirar a casa, a moto. Mas outras não. Aqui, a previdência social. Era isso que eu queria saber. É aqui, gente. Frente um motel. Ó. Tá funcionando. A gente é peruíbe. Tá funcionando. Tá aberto. Só que aqui tá o matagal, hein, gente. Se quiser se aposentar. É. Olha o matagal que tá isso aqui. É. Porque é bom. O misericórdia. Isso é a rua Papapio ainda. Tá sendo arrumada. Vira aí, Paquim. Olha arrumando, gente. A frente. Olha aqui. Essa aqui. Tá zoada. É a verdade, hein. Mas que abandonou aqui. Olha com as pessoas. Ó, vem dentro aqui, gente. Esse imóvel. Olha. Deixa eu ver aqui. É. Fone. 13-997-36-7-9-88. Bonito. Vem aqui, né? Aqui é bonito, hein. Vamos que vamos, gente. Aproveita pra se inscrever, hein. Aqui já é a Jessanã, seguindo reto. Essa aqui é a Rubens Martins, aqui, ó. É embala mil. E fizeram as pintaram. É pintaram aqui, ó. Ficou bom. Ficou melhor, bem visível. O negócio de quem tá perguntando de pesca aqui, ó. Vai fizeram esse círculo. Vamos descer lá pra praia, gente. Gente, quanto mais eu tô conhecendo algumas pessoas, mais eu tô amando minhas galinhas. Porque não é possível existir tanta pessoa ruim no mundo. Eu pensei que existia pessoas, assim, o mundo melhor é a gente que faz, né? Mas, pelo amor de Deus, a brota, a gente chata, parece que brota da terra. Porque tô aqui pra ajudar as pessoas, as pessoas entram com a língua. Sabe o que eu tô fazendo agora? Vou começar a desativar os comentários. Peraí, meu, peraí. Casa venda pros inscritos. Olha aqui. Ó, titiquinha. Mas deixa eu ver nesse contato. Dá pra vocês verem, ó. Ali já é pertinho da praia, ó. Viu, gente? Quem quer perder a praia? É. Aí vocês entram em contato, gente. Se você tiver dinheiro, bem. Se não tiver, entra em acordo. Sabe o que eu falo? Cada um põe um preço naquilo que sabe, né? Ninguém sabe quantos que o proprietário da casa gastou pra construir, né? Pelo dia, agora o valorizou. É, pelo dia. Para a cidade. As pessoas ficam aqui em devagar. É, tá pensando aqui. É barato. Eita, tá brava a onda, mozão. Ah, eles tão mexendo ali, vão passar. É. Se você quer achar um terreno, uma casa baratinha, assim, pode até achar, mas é contrato de compra e venda, local que enche, a casa já tá caindo uns pedaços, mas assim, você ainda encontra, encontra assim, não que você não encontre, certo? Só que é mais difícil. Então, os proprietários estão vendendo um valor que é pra ser vendido. Só compra quem tem dinheiro. Quem não tem, não compra, uai. É simples. Você tá entendendo? Eu tô aqui pra divulgar. Tô falando que, eu só falo o que os donos falam pra mim falar, entendeu? Cada um coloca o valor naquilo que sabe. Se eu tivesse vendendo minha blusa, se você comprou lá no Braille por 5, eu vou vender por 15. Porque sou eu, cada um é cada um, você tá entendendo? É um pouco. É. A gente ganha. Oh, mas barato uns povinha aí que, ó. Por isso que eu digo, eu agradeço aos meus inscritos fiéis que tá ali, que entendem o meu trabalho, sabe? Agora brotam as pessoas que nada, gente. Mas, enfim, gente. É que eu não tô acostumada com pessoas ruins, sabe? Que só vêm aqui pra falar mal, essas coisas. Eu tô acostumada com as pessoas boas. Eu não tô sabendo lidar com tantas pessoas ruins, assim. Eu acredito num mundo melhor. Eu quero continuar assim. Porque existe bastante pessoas boas, certo? Existe. Mas as ruins também. Aí eu não sei lidar com as ruins. É esquisito. Mas eu tenho... É, bem-vindo ao mundo do YouTube, né, gente? Aqui tem um lado bom e um lado ruim. E eu não sei lidar com coisas ruins. Mas eu vou começar. Eu vou pedir pra Deus sabedoria. E é isso. E vou continuar gravando tudo pra vocês. Tem lá... Eu acho que é Joana o nome dela. Ela tem uma Kombi linda, gente. Que vende tempero. Eu vou lá gravar. Ela pediu pra mim ir lá. É isso que eu quero, entendeu? Divulgar peruíbe. Gente, eu não cobro nada. Minha intenção não é cobrar nada. É divulgar pra você. Talvez você quer comprar o tempero. E lá na Kombi dela tenha. Só que eu vou tirar um tempo pra ir lá. Que eu quero fazer um vídeo bonitinho. E ela me explicando, entendeu? É esses tipos de comerciantes que eu quero ver aqui. Os que pensam pra frente. Que querem divulgar, entendeu? É só falar assim, Vanessa. Aqui no meu comércio pode vir gravar. Tal, entendeu? Eu vou, gente. Quero mostrar peruíbe. Ao todo. Desde pequena o grande comércio. Comigo não tem essa, não. Quer? Você vende seus brownies, essas coisas? Grava um videozinho também. Que não é bom e barato. É. Grava seu videozinho também. Manda pra mim. Alguma coisa que eu edito. Posto nos vídeos assim. Só pra, sabe? Ajudar também. Não custa nada ajudar. Né? Mas o povo aqui... Eu não tô falando de você. Que é meu uso escrito. Há bastante tempo. Pra aqueles que chegou agora. Tô falando de gente que nem é inscrito, gente. Só ainda pode... Brota lá do fundo da terra. Pra encher meu saco. Eu acho que é por isso, gente. Eu não sei lidar com pessoas chatas. Nossa. Na minha vida só aparece pessoas boas. E quando me brota... Vamos voltar, vida. Vou mandar tudo isso. Não, porque eu tenho que trabalhar. Mas eu nem mostrei a praia pra eles. Eles vão resmungar. Se eu não mostrar a praia. Mas os inscritos gostam de praia. Eu vou mostrar rapidinho. Tá bom, gente? Calma aí. Deixa eu fechar aqui o carro. Vamos, gente. Desci. Vai ter um barulho de vento que é normal. Tá bom? Ó. A água tá bem agitada. O mar, quer dizer. Normal. É o fenômeno da natureza. Olha. Hoje eu nem tô tanto lá perto do centro. Tá chuviscando. Chuva é a horas, amor. A onze e meia. Olha. Tá frio, hein, gente? Amor, tá bem. É. Pronto. Tem muita coisa pra mostrar, não. Tá um frio pra dedéu. Ó. Essa casa amarela aqui aluga pra temporada, gente. Fica aqui de frente o quiosque 14. Isso aqui. Quiosquinhos. Vamos passear mais um pouco que dá tempo ainda. Olha lá. É que de longe eu não tô enxergando o número, não. Muito pequenininho. Ó, pessoal. O tempo como vai tá hoje, ó. Hoje tá 21. Quinta-feira 20. Sexta 22. Sábado 22. Domingo 24. Segunda-feira 24. E terça 26. Vamos ver aqui. Quinta 5% de chuva. Hoje 24 choveu. Sexta-feira 20%. Sábado 24%. Domingo 22. Bom, é o que eles ficam falando. Hoje aqui, ó. Nem parecia que ia chover, ó. E tá chovendo. O celular do Mozão. Tá mais claro, né? 11h32. Mozão Tatosa. Haha. Meu contato. É o contato dele. Vamos indo, gente. Aproveitando aqui, ó. Vamos gritando. Ó o sol querendo sair, gente. Ó a casa bonita. Casa bonita, né? Nossa. O sol tá querendo sair. Ó ali pra alugar pra temporada. Feio de kitnetinhas. É, kitnetinhas. O sol, às vezes, aparece. Mas ali ainda parece que vai chover mais. Coberta, né? É. Simples. Amo indo, meus queridos. Já se inscrevam no canal da Onsinha. Quem puder também... Ui. Já se inscrevam no meu outro canal. Recanto da Onça. Fica no meu perfil aí do YouTube mesmo. Entra lá. Sabe o que é legal? Já temos 200 abençoados lá, gente. Lá é só vlogs, outras coisinhas. Nada de peruíbe. Peruíbe só nesse canal aqui. Onsinha são, entendeu? Avenida Brasosa. Ladrinha churita. Spread job. Gasolina tá cara. Eu não tenho carro. Tem que ficar em carro aqui, é só o mozão. Eu nem tenho carta. Ainda, um dia terei. Aí vou juntar dinheiro pra comprar um carro. Ou uma maltinha. Deus proverá o que que vai ser. Vai querer comprar alguma coisa elétrica. Uma atleta. É mais um precinho justo. Que é caro, né, gente? Não é que é caro, né? É o valor certo. É que eu não tenho dinheiro, é caro. Mas nem por isso eu vou ficar aqui falando baboseira. Que eu sei. Se não tem dinheiro, ok. Tem gente que tem. E acha barato. Entendeu? Mirando assim. Não, eu vou montar lá, gente. O mozão lá. Você é no vulcãozinho. Tá parecendo um vulcão mesmo. É. Arenguinho. Meu trampo logo ali. Mais pra frente, claro, né? Bora, filho. O salão aí tá no meio? Esse salão aqui, ó. E sai aí. Tá sempre alugando. Eu não sei porque ainda não consegui. Quem sabe ela tá alugada. Esse é um preço muito caro. Pé de casa. Ah, está sim, peruí. Chuva e escapara. Chuva e escapara. Esse horário que eu estou gravando, exatamente, às 11h34, tá sim. Talvez mais tarde apareça sol, pareça chover. Você tá entendendo? É isso que eu falo. Presta atenção no horário que eu estou gravando. E o horário que você vai assistir é diferente. Entenda? É isso que eu quero passar pra você. Não é em tempo real. É. Não é ao vivo, não é live. Entendeu? Isso aqui é gravado. Vou gravar às 11h e pouco. O horário que você vai assistir é outro. Essa marabras aí. Tô com movimento nela. É. Isso é o que acontece, gente. Mas esse negócio demora, hein. Tá abrindo, hein, gente. Esparou. Tá quarentinha. Deixa eu ver. Ó, o chalegue tá na promoção ali, amor. É? Doze conto. Já sei. Doze conto ainda dá pra eu comprar. Vou curiar ali se tiver um que cabe em mim. Que eu gosto de usar, tipo, roupa de elástico. Porque eu ando de bicicleta. É melhor. E é o que cabe em mim ultimamente. É, gente. Barato. Tá barato, né. Tem que ser barato e bom. Aí eu vou ver a qualidade da roupa. Mas ali na obsessão é bom a roupa. É que também não adianta eu comprar um G se eu uso GG ou extra G. Tá querendo colocar... Tá doitado, hein. Tá querendo colocar, como é que eles falam? São Paulo dentro de Peruíbe. Olha esse P aqui, que bonito. P rosa. GCM. GCM tá sempre na área. Os pessoal que são inscritos aqui no meu canal são mais experientes, gente. Me dedica aí pra lidar com essas pessoas. Porque eu não sei lidar com pessoas ruim, mal, que não tem nada a oferecer. Eu sei lá como que é. Olha a feirinha ali, gente. O de quarto. Ó. Mas ficou um lugar bom. É. Legal. Vamos um récord pra ver isso. Hoje é só eu e meu patrão. A outra menina tá de folga. Tá afogada hoje. Então vai dar eu e ele. E os clientes. Por favor. Ó o sol querendo aparecer. Dê as cara, meu filho. Estelinhas. Estelinhas. Pão de maçã. Deixa eu ver as horas, gente. 11h37. Ainda tá bom. Não adianta eu chegar muito cedo, porque o meu patrão não tá lá. Ao sair mais cedo, eu pedi pro mozão me levar pra gravar pra você. O bom que o mozão não tá aqui por enquanto. Porque hoje choveu. Aí pra vir de bicicleta é muito ruim. Eu tenho que sair muito antes. Porque se eu me molhar algo do tipo assim, pra conseguir tá tempo de trocar de roupa. Mesmo com o guarda-chuva, é muito ruim, gente. Gravar com o guarda-chuva e bicicleta. Pessoa que fica até admirada. Como que grava? Eu tenho que me virar, né? Porque eu tenho. Por enquanto eu só tenho a bike. Por enquanto, hein? Você crê que eu vou conseguir? Eu creio. Vai demorar, mas vai. Esse carro é do mozão. O mozão trabalhou pra ter as coisas dele. Só que ele me ajuda também. Me levando no trabalho, entendeu? Tá aí. Mas eu quero ter uma coisa minha. O que foi, amor? Não, vamos até o final. Vamos? Vamos, mozão. Vamos passeando e prosando com os meus inscritos. Mozão, gente. Se você reparar, ele fala, mas ele fala tão baixinho. Eu falo mais com a vaca-tussa. Aí eu saio cortando ele. Mas às vezes ele quer falar, às vezes não. Eu sou um fã da onça. Fã número um. Mas minha voz o dia inteiro, não. Cabeçote dele. Mini mercado. Pães frios e laticínios. Porto de pesca. E vende uns peixinhos. Vende até carne de rango. Tem de tudo. Tem de tudo um pouco. Ei, pessoal. Olha lá. A escola. A escola. Logo sou eu. Olha lá a máquina. Estão mexendo. Estão mexendo. Vai sair um prédio aí. Vamos ver o que vai sair aí. Ali. Ali eu já mostrei pra eles. Que ainda tá o buraquinho. Vamos ver, gente. Quando eu tiver... Oi, amor. Não. Tem pouca gente. Ah, sim. Quando eu tiver tempo livre. É o que eu digo pra você. Na minha esfolga. Vamos virar, né, amor. Na minha esfolga, gente. Tá chovendo, mas... Não vai chover mais não, né, Deus? Chega. Tem que ter um dia de sol. Pra eu poder aproveitar. Uma esfolga, né? Sem chover. Uma esfolga sem chover. Se eu ficar falando que toda vez minha esfolga chove, vai chover mesmo. Se eu não vamos pescar nunca. É. Mostrar os peixes pros inscritos. Quero mostrar o lugar que eu pesco pra você, entendeu? Ah, o pessoal andando de moto ali, treinando. Vai, filha. Difícil. Vai equilibrar. Ó, se equilibrando. Aham. Um dia vai ser eu. Eita, o solzinho querendo aparecer, gente. Ah, estão colocando os postes. Ah, tá levantando o pote aqui. Agora vai sair. Vai sair o que aí? Um poste? Eles vão fazer o que? Uma praça de alimentação? Um marco turístico aí. Tinha planta que o prefeito postou. Por ir lá, gente. Aí vocês vão ter, ó. Tá indo, hein? Vamos ver até quando. Espero que comece e termine. Eita, já tá bom. Nós já passamos por aqui, né, gente? Já deu pra dar uma curiada de como tá a Peruíbe hoje? Deu pra matar um relinho da saudade? Só um relinho. Porque pra matar ela de verdade, você tem que chegar até aqui. Certo? Se não, sempre vai ter saudade, né? Saudade. Eterna saudade. É Peruíbe, a terra da eterna garoa. Eterna viventura. E da garoa também, amor. Aqui o povo fala... É uma brigaiada nessa feira de Peruíbe aí. Tá chovendo em Peruíbe, vocês perguntam. Não, aqui tá caindo mundo. Não venha pra cá. E não sei o que. E o imobiliário. É, e eu só vendo. Tá com aquele pau, Marcos, velho. Quer saber se tá chovendo? Fica aqui no meu canal. Curiando. Aí, tá chovendo e escando tudo de novo. O sol aparece e o sol vai. Só tá com aquele pau, Marcos, velho. É brigaiada. Eu acho até grato que eu quer fazer o quê, né? Eu vou sair no mesmo local, gente. Não vai no mesmo. Aí, nós já entramos lá. É, já vai pro serviço. Aí eu paro lá na rua do meu serviço, gente. É, eu vou ainda gravar sua Kombi, hein? Calma, muita calma nessa rua. Quando eu tiver com a minha bike no trampo, eu vou pegar no meu horário de almoço. E aí, que é pertinho. A Kombi da escrita, gente, fica lá na Avenida 24 de Dezembro, do lado da Caixa, lá. Da Caixa, que é perto da Prefeitura. Ela disse, quem me assiste aqui, falou que eu passei lá gravar. Aí eu vou já divulgar pra ela. Aí vocês também, se estiver precisando comprar alguma coisa, vai, o que você precisa tá lá e você nem sabe. Até eu vou curiar o que ela vende lá. Se for bom, você já compra também. É. Eu gosto de temperinho. Minha mãe que adora comprar temperinho. Minha mãe tá fazendo as comidas tão boas. Essas receitas, né? Ela não morreu, gente. É que ela não está comigo no momento. Mora lá pra Bahia e Ibicaraí. Ela é lá de Ibicaraí. Um dia irei visitar ela. Não sei quando. Mas eu vou, hein? Olha que bonitinha esses carrinhos novos. É um... Sei lá se a cor se é... É... Laranja ou... Ou é rosa ou é salmanra. O patrão chegou. O gavano. Até estacionando aqui. Tchamodas. Dona Tchamodas. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu trabalho por aqui, ó. Já é o próximo vídeo. Vou descer aqui rapidinho. Um beijão. Fica todos com Deus. Olha a chuvinha aí, ó. Tchau. Um beijo, gente. Deus abençoe a todos. E muito obrigado pelo carinho de quem ficou até aqui. Você é muito incrível na minha vida, tá? E que Deus abençoe a todos. E até aqueles lá de mal intenção, mal alma. Que Deus te abençoe que você encontre a paz. E para de mexer. Tchau.